Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson. Hoje eu tô com vocês, né? Conhecendo o patch 3 2021, quinto ano, história, semana 6, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Rumo a 300k, né? Tamo chegando a 300 mil inscritos, né? Bora lá que o botão não vai te morder. Compartilha aí com todo mundo no quinto ano, né? Ative os links, se você sempre está recebendo notificações de patch durante o ano inteiro das matérias de semana, né? E deixe um super like aí no vídeo, né? Bora lá, grande ideiazão, que patchzinho vai lendo, ó, tá? Vem comigo. Então, semana 6 unidades temáticas, registro da história. Gente, dá uma lida no seu patchzinho. Tema a contagem do tempo na antiguidade, né, gente? Tema muito maneiro aí, dá uma lida no patch, hein? Se você lê no patch, você vai estar apto a responder qualquer questão. Tá tudo lá no patch, hein? Então, atividade 1, lê as dicas, consulte o texto, né? Encontre as palavras do diagrama e complete as fases, gente. Então, olha só. A vai ser egípcios, tá, gente? O B vai ser, né? Sol e Nilo. O C, período paleolítico. O D, Lua. O E, período neolítico. O F, estações do ano. O G, corpos celestes. E o H, sumérios. Beleza? Dá uma pausa aí no vídeo. Pausou? Então, confere aqui o de vocês e vê se vocês fizeram tudo corretinho, né? A origem da contagem do tempo. Então, a gente vai ter que encontrar aqui, né, gente? Então, aqui tá tudo, ó. Sol aqui, ó. Ó o Lua aqui, ó. Suméria, ó. Tá vendo aqui? Estações do ano, tá vendo? Egípcios. Período paleolítico, tá vendo? Nilo. Período neolítico, tá vendo? Corpos celestes. Pausa o vídeo aí e confere se vocês encontraram todos aí, hein? E dois, né? De acordo com o texto, né? Do PET. Dá uma lida no seu PET, hein? Todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto, gente? Exceto a Bzão, né? Só o Bzão que tá errado, beleza? O calendário indígena, cala, palo, né? Dá uma lida no seu PET, né, gente? Então, atividade três. De acordo com as informações do texto, ilustra o calendário indígena, cala, palo, né? Gente, você deve ilustrar o calendário de acordo com as informações dadas, hein? Gente, se você quiser uma inspiração, né? De como fazer seus desenhos, assista o vídeo que está aí na descrição do vídeo. Seja o link, hein? Vá lá, ó, na descrição do vídeo que está lá, hein? Está detalhadamente lá e cheio de ideias para as atividades, hein? Vá lá no canal, que é da minha esposa, hein, gente? Ela manda super ver em arte, né? Então, vá lá, conferir, para você garantir que 10zão, hein? E se inscreve lá no canal dela também, hein? Bora dar essa moral, deixa lá nos comentários. Vim do canal, eu me indicando. Então, é isso, né, gente? É uma sorte de correção de 4.3. 2021, né, gente? Quinto ano, semana 6, né, gente? De história. Garantiu que 10zão, bora que a gente toda semana 6, olha a playlist aí, ó. Bora lá ser feliz, se inscreve no canal, hein? Rumo a 300k, né, quer ganhar um super saldo do professor? Então, usa meu código no Kawaii, 4733-49087. Professor, o que acontece desse Kawaii aí? Gente, bora usar meu código no Kawaii, né, que você ganha um dinheirinho, ganha um super saldo do professor. E o professor também ganha um dinheirinho de volta, né? Então, se cadastra lá, hein? Bons estudos.